Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da UEMG. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Dados dois números reais e positivos A e B, tais que A mais B é igual a 12 e A quadrado mais B quadrado é igual a 80, então A ao cubo mais B ao cubo é igual a, vejamos então, vamos partir do A mais B igual a 12 e do A quadrado mais B quadrado igual a 80. Se a gente for pensar, A mais B é igual a 12. Caso eu eleve ao quadrado ambos os membros, ao elevar ao quadrado ambos os membros, nós obteremos o seguinte, cuidado aqui, o primeiro é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tudo isso igual a 12 ao quadrado, que é igual a 144. 144. A quadrado mais B quadrado vale 80. Então nós teremos o seguinte aqui, 80 mais 2AB é igual a 144. 144. 144 menos 80 vai dar 64. Passa o 2 dividindo, então AB é igual a 32. Vou deixar essa relação de molho e vamos para a próxima sentença. A próxima sentença pergunta A ao cubo mais B ao cubo. Partindo então de A mais B igual a 12, 14, nós poderemos elevar todo mundo ao cubo. Lembrando que aqui é o cubo da soma. E o cubo da soma é equivalente a o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Tudo isso é igual a 12 ao cubo. Eu vou deixar aqui 12 ao cubo mesmo. Bom, A ao cubo mais B ao cubo é exatamente o que ele quer. Mas aqui o que eu posso fazer? Eu posso colocar o 3AB em evidência entre esses dois termos aqui. Eu posso colocar o 3AB em evidência. Então, colocando 3AB em evidência, nós obteremos o seguinte. 3A²B dividido por 3AB dá A. E 3AB² dividido por 3AB dá B. Tudo isso mais B ao cubo é igual a 12 ao cubo. Olha só agora. Nós temos o seguinte. A ao cubo mais 3 vezes. Lembra do AB? O AB vale 32. Então, 3 vezes 32. E o A mais B, o A mais B vale 12. Então, vou substituir o A mais B por 12. Mais B ao cubo é igual a... O 12 ao cubo, eu posso escrever como 12 vezes 12 ao quadrado. Então, aqui nós teremos A ao cubo mais 3 vezes 32 dá 96 vezes 12. mais B ao cubo mais B ao cubo é igual... 12 ao quadrado é 144. Então, é a mesma coisa que 144 vezes 12. Dá para passar o 96 vezes 12 para o lado de lá. Então, nós teremos A ao cubo mais B ao cubo é igual... 144 vezes 12 menos 96 vezes 12. Perceba que o 12 dá para ser colocado em evidência aqui. Por que, professor? Ora, porque tem 12 nos dois membros. Então, eu posso colocar aqui o 12 em evidência. Então, vai ficar 144 menos 96. E 144 menos 96 vai dar 48. Certo? 48 é 12 vezes 4. Então, A ao cubo mais B ao cubo é igual a 12 vezes o 48, que é 12 vezes 4. Então, vai dar 144, que é 12 vezes 12. 144 vezes 4. E 144 vezes 4 dá 280, 576. Portanto, seria equivalente a 576. E 576 corresponderá à alternativa C. 576 corresponderá à alternativa C.